o salve salve galera beleza eu sou o rafael sesnik e daí é o seguinte hoje a missão 7 a víbora de devil my cry 4 beleza vamos lá iniciar e vamos ver se passamos meio rapidinho que o episódio último episódio foi difícil para caraca velho vamos ver se tem algumas pira para cá eu quero fazer rápido né e já tô voltando que maravilha é o nosso ele deixa aqui tem coisa aqui é aqui se pular esse buraco aqui pela primeira vez vai ter uma estrela que é de hp só aumentar o hp depois se estiver morrendo eu vou bater nisso aqui beleza aqui tem uma missão secreta vamos embora vamos ver aqui ó vou ensinar uma bagaça bem louca para vocês ó pega esquerda pela primeira vez também se vocês jogarem nessa parte aqui vai ter uma água benta é muito bom tá esses bichos é fácil estou estourando o controle todo aqui velho já era eu sei que nós vamos ter que abrir a porta lá então beleza e aí e aí e aí o o o o o o e essa fase é compridinha né também vamos tentar fazer um pouco rápido ela o 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 onde que eu tô agora que nem eu sei mais ah já tô ligado por aqui mais uma parada se eu não me engano aqui em cima o 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